Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vou me dar Eu só penso em você então Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Bem linda, detalhada e sempre rouba a cena, malícias Sulta do nariz, só que é problema Vamos ser bem mais do que o esquema Diz o ditado, quem ama aguenta Mas foi só você chegar na vida E ainda, quica de espetágonha Abra a espécie, fecha a pena Abra a espécie, fecha a pena Abra a espécie, fecha Abra a espécie, fecha a pena 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 Mega embrasou, desenvolveu conta logo de SC E o arco, ela infectou Eu cortei no escuro e nós pode, pode, rebolar Tirei o short, se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo Eu cortei no escuro e nós pode, pode, rebolar Tirei o short, se amarrou no meu decote Baby, you the reason Baby, you feel that For you, my heart's bleeding Baby, you feel that This distance is taking a hold of me for sure Baby, come Don't be shy, me do love you Porque eu sou safadinho Porque eu vou do safadinho Porque eu vou do safadinho Pega 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 Campo belo De glocachada que eu vejei Hoje eu te pego, então toma macetada Faz a posição Sol na raba, pique e fuzil Sol rachada de verdade Ela fica sem jeito Ela pede pra mim botar e o neve botou Ela pede pra me socar e o neve estopou Ela pede pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Pega Coincade na sua mão Putaria, rola, filha Dovinha, bate, bulu Ver quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E a disso que eu me encanta E o famoso De Gustavo Bebida, cavalo branco Que lá no final do ano É pipoada com as perversas Sol fita de pé Só que vai ficar Puxei na minha bolinha, eu cinco, sete, é cinco, sete, é cinco, sete de rebeca, rebeca O veneno, o cabelo na água e a camisa Oh, 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 oh Bota pressão, bota bezer Oh, 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 oh Vamo de marcação, vamo bora, vamo de marcação, piques em levinho, vamo bora, vamo nessa bebê Menina tá louca, quer quebrar minha cama, essa cara de patrícia é igual a cama Nada pra mim tá bom demais, essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Das que gosta de farra, que joga e nunca para Que fumo as tu tatuas e sempre sabe não dar nada Pra mim tá bom demais, essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Mas eu ficou de brincadeira, se apaixonou foi de bobeira Novinho sou bandido e você sabe bem, que eu não presto pra namorar com ninguém Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas E não tem, porque eu não presto pra namorar com ninguém Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Mas eu tô perto das danadas Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas O que é isso? 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 O segredo só não conta pra ninguém Os dedos e tu vi que tu se afarrou também Deixa essa cara coragem em mim Deixa essa cara coragem em mim Tenta me evitar, não tem como se acabar sentando Já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa cara coragem em mim E depois sem amor vem pra cá sem sentimentos Trampa do seu amor, se eu sou moleque safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se movió Só menduga, de dia ele é um.... Problema é seu se você se movió Vai mal, vai Dinho, vai mal, vai É creio nelas, pô Pésim, 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 pésim Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga Joga, joga E seu balinho pão colanga É sem a tropa da filha Vai me jogando na roda do lança Morte ao cara que ela tá na pança Ela vai me jogando na roda do lança Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi Para, 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 para Já tá vendo, três vezes É do porra É do porra É do porra Relaxa, você tá mais Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Todos sentando, cantando Concilhação Ai, dá-se, bebê, não para, não É minha paixão Então senta, fada Olha o movimento da danada Safada Toma essa tacão na raba Hoje é sequência só de botada Seja fada Quem me achar me procurar nas festas Dê best com bonde, dá essa peca As mais lindas faz maquinha, cara que não presta Quem me instiga vem na pique se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Sou danada Tu não vale nada Tem que exaltar, samba, eu chamei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, uniter, unido, uniter Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusada, um cara fechado, costurado Bosta, 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 bosta É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Hoje tô chefe, tô bonito E você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário Nem me engostou Todo dia A Xota apertadinha Ela adora a ousadia Se tu tá querendo leite Puta, eu te faço um lembrete Vai chupando Meu cachete Vem chupando Meu cachete Vai chupando Meu cachete Vem chupando Meu cachete Toma peru Toma peru Dentro do carro Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Se eu tô te querendo Só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Tu mexe com meu coração Gostosa Sabe como mexer de tesão Adora Pode me deixar Meu cachete I don't know What the fuck Do Do Gotta control Mas I just Voodoo 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 Gotta control Mas I just Voodoo 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 Gotta control Mas I just Voodoo 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 Gotta control Mas I just Voodoo Vai escapotam Capua Aproveitei Desce a pereca Joga a bunda Sobe Daquela Arhadinha Que com a mente Fodin Porque T T I U T I I I I I Brasil I I I I I Bota um balão pra subir Espirro lançar pro alto E a partir desse momento Taca aqui um puro Esse papo é o jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe e é rola E drama, tarde sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente o rapão viciado Perdido na alma safada Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça, sempre pronta, sem casa Simplesmente o rapão viciada Completamente viciado na rapadeira Não quero mais nada pra viver testando Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Me respeita Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Me cão com força Por cima do meu garoto Me cão com força Por cima do meu garoto Me cão com força Por cima do meu garoto Me cão com força Por cima do meu garoto Tu vai levar colocada Vai, vai, não estou me suco Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bota, bota E eu bota, bota Ela virando o olhinho E eu só macetando Bom, que é bom, coisa linda bebê, hoje é eu e você Vemos lá sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder, na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina, ah, ah, leva lá pra mim, nove É que o prazer é ser possível, mas eu só lamento É só uma portada na novinha, uma portada, é só uma insegura As meninas do Tiktok, que o Livinho vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar De marcação, marcação, marcação Não, não se esconde, não, não se esconde Cuvo, cuvapo, vapo, carro caderno Você é cuvo, cuvapo Vem, vem, vamo nessa De marcação, marcação Eu fudei com isso em amor Pode, pode, com gente Eu fudei com isso em amor Pode, pode gostoso com Essa é só uma botada na novinha, pula É só uma botada na novinha, uma portada Eu amo a tua mulher, tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Deife, Deife, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é, esse é, esse é meu marrento Costurado, bigode fino Só paga quase duzentos Ai, Clarejo Hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega, puxia meu cabelo Vai dançar na bunda e joga dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Agora nós dois do globo Vou voar um pra nós com uma Quando eu tô pegando Eu prendi com essa cintura Com a cintura, com a cintura Depois de focar Olha lá, entra na vida Ela chama, esquece da bagu De novo, que me dá Seu cidadivo, agora o moço Só quer pra nós que manda Vamo nessa, bebês Vem, vem, vem Mas se você quiser Solt aquele tabuazinho O novinha do T-Q-T-O Puxa a espada, viagem Caralho O novinha do T-Q-T-O Sai, sai Vai, 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 puxa a tropa de LK Vinha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no começo Boa noite, você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Vinha gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vem, dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar O peitinho primeiro Right now, lick it, lick it Just like you show my leg My back, lick Tira, sai, sai Mas eu sempre pego viaj Se ajunta com as amigas pra dar sentada Doida pra sentada Doida pra sentada De jeito comum Gosto de poder com ela Porque ela tem o fone Diferente que ela faz do que as outras